Bom, é o 4 de Olho na Educação e olha só, hoje um assunto bem interessante, muito importante, porque nós vamos conversar com o professor José Alves a respeito das obras de leitura que vão cair no vestibular da Unicamp. Professor José Alves, sempre conosco aqui no De Olho na Educação, muito obrigado mais uma vez por estar presente. Oi André, olá pessoal que nos acompanha no De Olho na Educação, é sempre muito bom participar com você e bater um papo sobre as mudanças aqui no vestibular, nesse caso nem é tanto mudança, mas poder entender um pouco o espírito de ter obras literárias num vestibular como o nosso. Bom, é o professor José Alves sempre atualizando os telespectadores da TV Câmara Campinas a respeito desses assuntos é muito importante. Bom, o que dá para a gente falar sobre a filosofia de estudo, não é? Essa questão que envolve aí as obras de leitura que vão cair no vestibular da Unicamp, professor? Bom André, essa é uma questão muito importante, muito interessante, porque muitas pessoas nos perguntam por que escolher obras literárias e nós temos as obras literárias exatamente para que os alunos possam ter três anos para poder se preparar e ir lendo ao longo de três anos. Olha só! Não é de uma vez só, né? Então as obras elas são anunciadas com muita antecedência, porque queremos que os alunos tenham gosto pela literatura, né? Porque quando não tem as obras literárias significa que pode cair qualquer coisa sobre literatura. É. Então, aí favorece o que? A memorização, a leitura do resumo, a decoreba e o que nós queremos é o contrário, que os alunos leiam, tem o prazer da leitura, porque óbvio, vai ter obra que você vai achar mais pesada, mais chatinha, mas pode ser que algumas obras aí possam pegar no gosto e esse estudante tenha o gosto pela leitura. Então, por isso que a gente tem uma diversidade de gênero, tem poesia, tem romance. É, eu tô vendo aqui a lista grande, hein, professor? São nove obras, são nove obras, mas lembrando que é para ler ao longo de três anos. Então, isso é importante que o professor está falando, não é? Durante esses três anos que o aluno, aluna, não é? Tem aí para ler todas essas obras, porque daí justamente não cai nessa situação que você falou, né, professor? Aquela leitura, é, decoreba e tudo mais, é bem, é bem na contramão disso tudo, né? É, na contramão disso tudo. O nosso espírito aqui no vestibular da Unicamp é fazer uma prova que já alogue com o tempo dos estudantes. Claro que este ano em particular, nós temos em particular uma obra que chama muita atenção por uma linguagem mais próxima dos jovens, que é a Alice do País das Maravilhas. Olha só que legal! É pela primeira vez no vestibular uma obra que não foi escrita originalmente em língua portuguesa, mas é claro que os alunos vão ler em português. Mas por que isso? Porque nós estamos diante de uma perspectiva de que a literatura não tem que ficar presa só dentro da sua própria língua, que uma boa literatura também existe em outras línguas. Então, esse é um, e é um texto que nós estamos, e pelo retorno que nós temos tido dos alunos, das conversas que nós temos tido, eles gostaram bastante, porque afinal de contas, quem passou, quem não teve oportunidade, aí eu pego e convido para além do seu público, né, quem não teve oportunidade ainda de ler, que leia. Porque é uma obra escrita para um público, literatura infanto-juvenil, mas traz questões bem interessantes para a vida de um adulto. Então, é buscar essa linguagem e encontrar aí um ponto de equilíbrio com os jovens em relação às obras que são apresentadas. Bom, são várias, né? Nove obras. Olavo Bilac, né, professor? Então, o Bilac é um clássico da literatura. Sem dúvida. Então, para poder entender também que quando a gente cobra algumas obras mais inovadoras, mas também tem a literatura clássica. Então, Olavo Bilac está aí representando esse papel. Aproveito, porque quando a gente lançou, já foi há alguns anos, até já saiu da lista, quando colocou um disco que foi Racionais MCs, um monte de gente caiu matando, né, questionando por quê. Por conta desse compromisso de que a literatura tem o incômodo e tem que trazer várias visões. Tinha Racionais, mas tinha Camões. Então, da mesma maneira, agora, por exemplo, Racionais saiu e entrou o disco do Cartola. Então, são músicas do Cartola e obras clássicas. Claro, Cartola já é imortalizado na nossa música brasileira. Ao lado dele, nós temos Bilac, continuamos a ter Machado de Assis, né? Então, tudo isso para as pessoas entenderem a composição dessa lista de obras literárias. Conceição Evaristo, né, professor? Então, uma escritora importantíssima e pouco valorizada, né, dentro do repertório brasileiro, inclusive, pouco valorizada, né, a visibilidade dela. Então, dar esse texto, Olhos d'água, que é uma série de relatos da sua própria experiência, de uma mulher negra, de uma cultura, de uma mulher que avança no ensino superior, né, e ela escreve a partir, ela cunha, né, um conceito que é de escrivescência, que é escrever a partir da sua própria vivência. Então, são essas reflexões de trazer essa escrita que também estamos querendo apresentar aos nossos estudantes. A lista também busca, hoje em dia, conter a representatividade, que são as pautas do mundo contemporâneo. Então, é uma escritora negra importantíssima e pouco valorizada dentro dos cânones. E, nesse sentido, o vestibular está abrindo uma oportunidade para os estudantes conhecerem a conceição. O vestibular, a Conceição Evaristo não precisa da Unicamp, mas nós precisamos da Conceição Evaristo. E Raul Pompeia, professor? Raul Pompeia é um texto clássico, né, esse é o último ano dele na nossa lista, no ano que ele já cumpriu o ciclo de três ou quatro anos, e no ano que vem ele será substituído. Mas também é um texto clássico, é um romance do século XIX, né, o Ateneu, e que fala exatamente das angústias aí de um personagem, de um jovem, que é levado a um Ateneu, uma escola do século XIX, em que as crianças são deixadas, os jovens são deixados da família, e tem essa descoberta do novo mundo e as angústias e os problemas dessa descoberta. Professor José Alves está sabendo tudo na ponta da língua, está prontinho para o vestibular já, hein, professor? Vai emprestar ou não, hein? Pois é, não posso. Mas no ano passado eu fiz o desafio com os estudantes, eu fui lendo uma obra por mês do ano passado e eu consegui ler. Então, por exemplo, bom, o Ateneu já tinha lido na minha, no meu ensino médio, né, e os outros livros aí, então, eu sempre tenho esse desafio, até para poder ler junto com eles. Eu fui, claro que o meu ritmo de leitura é diferente deles, Vamos ver isso aqui, professor. Lídia Fagundes Teles. Ah, o Seminário dos Ratos, então, é um conto só. Seminário dos Ratos, exatamente. O Seminário dos Ratos é uma, se encaixa um pouco numa espécie de literatura fantástica, que existe um seminário dos ratos para poder debater a respeito da praga de ratos. É um texto escrito na década de 70, faz uma série de referencialidades à ditadura, à corrupção, a problemas existentes na sociedade naquela época, da elite política separada da população, porque a população vai invadir esse seminário. Então, é bem interessante também, é um texto curtinho e bem gostoso de se ler. Lídia Fagundes Teles, escritora que nos deixou há pouco tempo, e importantíssima também dentro da nossa literatura. Sem dúvida, sem dúvida. Bom, professor, então conta para o pessoal que está em casa, quais são as estratégias para estudar essas literaturas, como você disse, são durante três anos, que as pessoas podem ler e tudo mais, estudar, se informar, viajar, que é uma delícia a leitura, não tem coisa melhor na vida do que ler, né, professor? A literatura nos transplanta desse lugar daqui para outro, mas eu sei que esse é o grande gargalo também, do ponto de vista que quem gosta de ler, como você, como eu, sabemos do prazer que é a leitura. Sim. Mas muitas vezes é difícil produzir esse engajamento num jovem estudante. Esse é o desafio. Esse é o desafio. E por isso as obras, porque se eu apresentar só resumo, o aluno não vai ter a chance do encanto. Porque tem gente, por exemplo, que não se dá bem com poesia. Eu, por exemplo, adoro poesia. Eu também. Então, e tem gente, e aí o conto. Eu gosto muito. Porque o conto é uma linguagem rápida, direta, então você tem um caminho de perceber que às vezes nem tudo é uma obra muito densa, né? Então, nós pedimos gêneros textuais variados e a dica é, comece pelo texto. Às vezes você lê uma pequena introdução, quem é esse autor, em que momento que essa obra foi feita, né? Para poder entender o que eles estão propondo. E aí, delicie-se com o texto que está na sua mão. Essa é a nossa principal dica. Fuja dos resumos. Eu sei que tem sempre uma tentação, vou ler o resumo, mas tente pegar o texto na sua mão e começar a fazer a leitura. É, e certamente quem lê, né, professor, sai na frente, né? Quem lê sai na frente, faz correlações, quem lê... Escreve melhor. Escreve melhor, exato. Tem mais conteúdo, não é? Pensa melhor. Pensa melhor. Reflete melhor. Reflete melhor. E é tudo isso que busca num vestibular. Então, você não vai ter o benefício apenas nas questões de literatura. Você vai ter um benefício na formação geral. E outra, se você aprende a ler e gosta de ler, você vai ler a vida inteira. E vai ser uma pessoa com essa abordagem, né? Com essa capacidade de interpretar o mundo com outros olhos. No começo pode ser um pouco mais difícil, né? Porque tudo que vai começar na vida, a gente vai estar um pouco enferrujado, é natural. Depois que pega o embalo, né, professor... Aí vai embora. Antes você demora para ler o livro, vai e tal. De repente, vira uma prática muito saudável, né? É, e por isso a nossa preocupação em ter textos diversificados. Então, sei lá, comece pelo disco. Ouça o disco e leia a letra. Olha que bela dica, hein? Então, começa pelo que está mais fácil. Inclusive, para estudar para o Unicampo. Para estudar para o Unicampo. Olha só, pessoal. Então, comece lá, com cartola, ouça as músicas, né? Afinal de contas, eu não sei cantar. E o programa tem outra pegada aqui. Para cantar também sou péssimo. Mas pense, por exemplo... Mas quer dar uma palia, professor? Fica à vontade. As rosas não falam. Que coisa linda tem ali, né? Então, obviamente, são textos que instigam do que ele está tratando. O que esse autor, quem é o eu lírico, quais são as preocupações que estão sendo apresentadas ali. Então, é uma maneira de você ter um certo encantamento pelo mundo. A literatura também nos produz essa oportunidade. Então, eu diria isso. Depois, ah, não estou muito habituado. Leia o texto tecnicamente mais simples, que é o conto, que é o mais curto. É uma outra dica legal, hein? É uma dica. Dez, doze páginas, você consegue, né? Ah, não entendi tudo. Releia esse. É mais fácil. Depois, você vai paulatinamente enfrentando aí as suas obras. É, boas dicas aí do professor José Alves, sempre conversando conosco aqui no quadro de Olho na Educação. Bom, professor, mais alguma coisa, suas considerações finais a respeito deste tema tão importante, mostrando para o pessoal de casa que vai prestar, não é? O vestibular, olha só que oportunidade, você que está assistindo ao quadro de Olho na Educação, que dicas de ouro aí, você que vai prestar, não é? O vestibular da Unicamp, essas dicas aí do professor José Alves, não é? Mais alguma coisa, suas considerações finais? Bom, André, é sempre muito bom e eu quero dizer aos vestibulandos e vestibulandas que nós estamos com um projeto aqui na Unicamp, aos sábados, aqui na Convest, chamado Cria Unicamp. Olha aí lá. São aulas com essas obras literárias para poder dar dicas de estudos feitos por professores que são professores de cursinhos, de escolas, de ensino médio. Gente que fala a linguagem deles no dia a dia. Eu sei que nem todo mundo consegue vir aqui, são 250 vagas a cada sábado. Em agosto teremos dois encontros, já foram quatro. Em agosto teremos dois encontros, em setembro mais dois e em outubro mais um, finalizando aí as nove obras deste ano. Mas elas estão também disponíveis no canal de YouTube do vestibulado Unicamp. Dá para acompanhar pelo YouTube. Dá para acompanhar pelo YouTube. Não é ao vivo, mas você pode assistir as aulas depois. E tem todas as nove obras. E tem as nove obras. Então nós já fizemos quatro, faltam cinco. E o pessoal que vem aqui, inclusive a gente recebe com um lanchinho. Voltado exatamente para alunos que talvez se sintam sozinhos nessa preparação. Porque quem está em cursinho, em algumas escolas que tem foco no vestibular Unicamp, eles já recebem essas aulas de orientação. A nossa preocupação é também permitir que os estudantes que não tenham as mesmas oportunidades, são as mesmas condições, possam ter aulas com professores excelentes, que dão aulas nas principais escolas da cidade e da região, e que esses professores estão dando as dicas e que essas dicas ficam lá na internet. Mas quem puder vir fazer as inscrições abertas, olhe no site porque elas abrem e elas esgotam muito rapidamente. O que demonstra... Mas ainda estão abertas. Ainda estão abertas. Então a gente abre geralmente na semana da aula que vai ter. E a próxima? Vai ser em agosto, nós vamos abrir, acho que 31 de julho estarão abertas as inscrições para o Cria. Mas certifique-se na data, no site da Conveste.unicamp.br. Lá você vai abrir o link da Cria Unicamp e vai ver as informações. E é o dia inteiro, sábado o dia inteiro? Não, é só rapidinho, das nove às meio-dia. Aí você tem uma aula de obra literária e uma aula de dicas de conteúdo de uma disciplina. Já teve de química, já teve de matemática, já teve de biologia. A próxima, se não me engano, é dicas de fio. Com professores especializados. Com professores especializados. Só não vai ser uma aula de conteúdo, mas assim, o que estudar? O que cai geralmente no vestibular da Unicamp? Então é uma oportunidade aí, é mais um passo que nós estamos dando para ficar mais próximo dos estudantes. Isso sem contar o lanchinho, que é sempre muito bom também, né, professor? E é bom, é bom. Tem um bolinho de cenoura com cobertura de chocolate, que faz você pegar um cafezinho, refrigerante. Oh, que maravilha. Cafézinho gostamos nós que somos mais velhos, né? Mas eles gostam mais do refrigerante. Eu adoro café e chá também, acho que eu estou ainda com o mais velho, viu, professor? Porque eu sou apaixonado por chá também, além do cafezinho. Bom, beleza. Muito obrigado mais uma vez, Flora. conversar conosco. Bom, pessoal, eu sou o André Aranha e já sabe, né, estou sempre de olho na educação. Tchau. Tchau.